Música Faz parte da história de quase todo brasileiro a convivência com pássaros. Quem nunca viu um avô, um tio ou um pai acordando cedo e antes mesmo de tomar café, tratar seus passarinhos e até conversar com eles? Esse hábito possibilitou e está possibilitando salvar várias espécies da extinção, movimentar a economia e, claro, alimentar o amor entre homens e pássaros. Hoje os criadores amadoristas que criam de forma consciente, séria, esses animais, eles têm um papel fundamental para evitar a extinção. Foi essa que veio para somar muito na questão dos criadores amadoristas, organizar essa questão da criação doméstica aqui no nosso estado. A Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina vem trabalhando na assistência e orientação a criadores e na realização de eventos que enriquecem essa cultura que trouxemos de nossos antepassados e que se tornou um instrumento de valorização da fauna brasileira. Um pássaro que compete agora com muito mais performance, muito mais velocidade no torneio de fibra do que antigamente. Hoje, com toda a alimentação, com todo o cuidado do criador, você vê que a performance desses pássaros aumentaram muito. Hoje eles são verdadeiros campeões. A preservação em ambiente doméstico dos criadores amadores, eu acho que é a grande função dessa atividade. Para participar, inclusive, de torneios, exposição, onde boa parte dos cidadãos que atendem a gente faz esse tipo de atividade. A urbanização foi aos poucos destruindo os habitats dos pássaros silvestres. O uso de agrotóxico envenenou e dizimou espécies. A salvação estava nas mãos dos criadores domésticos. Hoje, diversas espécies voltaram a povoar o país. O cuidado em ambiente doméstico requer atenção à saúde dos pássaros e no seu manejo. Para isso, há um trabalho importante sendo feito que conta com profissionais especializados. Em Santa Catarina, há hoje mais de 25 mil criadores cadastrados. Com esse crescimento, tornou-se necessário regular a atividade. A partir da Lei Cumprimentar Federal 140, de 2011, essa atividade foi repassada a competência dela para o Estado. Porém, como a gente ainda não tinha uma legislação adequada, a gente foi buscar apoio político, no sentido de a gente viabilizar uma consulta pública para que a gente desenvolvesse uma legislação adequada para a gestão da fauna. Então, essa gestão passou a ter como meta a proteção do meio ambiente, mas também vendo, por outro lado, a questão da segurança jurídica para o criador que tivesse interesse em desenvolver essa atividade. Essa lei era um grande avanço, porque ela disciplina, ela cria um regamento político para a comercialização, para a criação e, sobretudo, para a realização de torneios e pássaros no Estado de Santa Catarina. A Fuesc trabalhou em conjunto com advogados, veterinários, biólogos e criadores para desenvolver uma legislação. Em 18 de janeiro de 2018, viu aprovada a Lei 17.491, que instituiu a política de gestão de pássaros com os objetivos de proteção, preservação e conservação. A regulamentação, ela vem embora aqui no Estado, porque hoje as pessoas, os criadores e aqueles que querem adquirir uma ave, eles têm certeza do que pode ser feito, do que não pode ser feito e as sanções decorrentes daquilo que se faz de errado. Então, hoje, a criação, ela é algo positivo para a sociedade, é algo positivo para os criadores e houve, sim, um avanço e uma aceitação muito grande por parte dos criadores da própria sociedade. A Fuesc, hoje, com toda certeza, ela é referência no país no que toca a organização, a reunião de criadores e amadores e de torneio de pássaros. A Fuesc representa, hoje, a união dos passarinheiros catarinenses. Se nos aspectos ambientais, culturais e legislativos, a criação de pássaros em ambiente doméstico não pode ser ignorada. O cenário econômico também é animador. A atividade de criar pássaros de companhia é uma recriação, mas pode ser também um bom negócio. Países desenvolvidos como os Estados Unidos, Japão, muitos da Europa, têm essa cultura e movimentam bilhões de dólares em suas economias. A Fuesc faz parte do Sistema Confederativo Nacional, constituído por federações, clubes e confederação, extremamente alinhados e preocupados com a segurança jurídica para o desenvolvimento da criação em ambiente doméstico. Esse alinhamento e esse profissionalismo vai ser muito importante para o desenvolvimento futuro da nossa atividade, nos garantindo desenvolver o nosso hobby com satisfação e segurança jurídica. No Brasil, a atividade é a terceira do mercado pet, que inclui o consumo de viveiros, bebedouros, comedouros, rações, vitaminas e centenas de outros itens. Movimenta-se milhões em artigos para pássaros no mercado, que não para de crescer. O consumo, já há mais de 30 anos, já produz esse conceito de ração balanceada para pássaros. A grande vantagem é fornecer um alimento de qualidade aos animais e que eles tenham a nutrição realmente adequada de acordo com a sua necessidade. Porque cada grânulo da ração estrusada vai atender à necessidade nutricional completa da ave. O sucesso da criação doméstica de pássaros tem uma razão especial, o encantamento que seu canto produz. Há infinitas melodias na diversidade de espécies que existem. Muitas delas podem ser apreciadas nos torneios de canto, eventos que reúnem milhares de pessoas e onde os criadores podem apresentar orgulhosamente seus pássaros em exposições e partilhar conhecimentos com criadores de todo o país. Esses criadores têm um papel de suma importância. Eles são o futuro, através dali que vai ser perpetuado cada vez mais. A Poes que fez um trabalho de excelência, hoje estamos muito satisfeitos e acredito que todos os nossos associados, todos os nossos criadores amadores podem se sentir muito tranquilos e podem ter certeza que eles estão sendo muito bem assessorados por essa federação. Para a Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina, a criação de pássaros é uma atividade baseada, antes de tudo, no amor. A Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina, FOESC e os clubes federados iniciaram um processo de esclarecimento à sociedade sobre a criação de pássaros em ambiente doméstico. A nossa mensagem é para desmistificar que criadores, expositores e amantes de pássaros praticam qualquer ato de maus tratos. Pelo contrário, nós somos preservacionistas. Amamos nossos pássaros, assim como você ama o seu cachorro, o gato, o seu amigo de estimação. Eu quero agradecer à diretoria da FOESC, aos coordenadores, presidentes de clubes e a todos os criadores amadores que fazem da criação amadora em ambiente doméstico um ato de amor à natureza. A FOESC acredita que em cada canto de pássaro, a vida se renova e que é, com respeito ao meio ambiente, que será possível ouvir o gojear de nossas espécies, dando som aos nossos dias. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti